Eu acho o seguinte, que nesse momento que nossa principal tarefa é eleger Lula e no primeiro turno, em que nós estamos diante de um problema histórico que é o enfrentamento do fascismo que governa esse país, e o fascismo é simplesmente, ou pelo menos, simplesmente talvez não seja a palavra, mas o fascismo é essa política genocida que faz com que cresça a violência contra as mulheres, que cresça o assassinato de pessoas negras, de pessoas LGBTs, então esse incentivo à violência, porque é uma política do inimigo, que o inimigo tem que ser executado, tem que ser exterminado, então isso é o fascismo que, lamentavelmente, inclusive tem apoio popular. Mas vale tudo, vereador, vale fazer alianças com pessoas que... Eu ia dizer exatamente isso, então do ponto de vista nacional, a costura que o Lula está fazendo para poder fazer o enfrentamento ao fascismo, eu acho que não pode prescindir, não pode excluir a capacidade que o PT tem que ter nos estados de construir a sua própria fortaleza, os seus nomes, de construir os seus projetos, porque a política não pode ser feita no nível nacional, sem construção no nível local, porque ela fica sem sustentação, você fica prisioneiro exatamente daquelas pessoas que são seus adversários. O PT já experimentou em 2016 um golpe que foi possível graças a alianças irrestritas e uma maioria no Congresso Nacional que não era aliada, e sim era aliada de ocasião, mas eram adversários do projeto que nós sempre defendemos. Aqui no estado de Mato Grosso nós representamos cerca de 1% do eleitorado do Brasil. Não tem sentido que o PT dentro do Mato Grosso, que nunca apresentou uma candidatura, nunca apresentou, eu estou exagerando, porque o próprio deputado Lúcio foi um candidato importantíssimo e teve uma votação expressiva. Mas o PT precisa apresentar uma possibilidade de poder real, de disputa real de projeto político dentro do estado de Mato Grosso e na capital em especial. E se a gente fica sendo o plano B do agronegócio, eu acho que o agronegócio tem as razões dele, mas as razões do agronegócio não podem ser as nossas. O Nery Gellier é a base do governo Bolsonaro, ele pertence à base do governo Bolsonaro. Ele é um dos, junto com o Ayrton Fagundes, é campeão nas emendas do orçamento secreto. Então, o Bolsonaro construiu uma lógica política, contrariando inclusive a Constituição, a transparência. Tudo que é permitido legalmente foi desrespeitado para poder construir uma base a peso de ouro, a peso de muito recurso público, que inviabiliza as políticas públicas do governo federal e coloca no bolso dos deputados, dos senadores, aliados, o recurso que deveria estar investindo na educação, na saúde, enfim. Pois é, mas hoje... Nery Gellier não, 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 eu posso dizer com toda certeza, acabei inclusive de escrever um texto para mandar para os grupos que a gente tem, do apoio da nossa candidatura, Nery Gellier não posso dizer como mulher negra que está na política, liderando pela primeira vez uma mulher negra no cenário político do Estado de Mato Grosso, dizer que Nery Gellier me representa. Eu tenho que dizer, não me representa, não me representa. Agora, a política é o espaço da contradição também. Eu não posso também mudar o curso da história se eu não tenho poder político para fazer isso. Eu só tenho a lamentar que a gente possa construir dessa forma o protagonismo que o PT poderia ter e estar renunciando, na minha opinião, esse protagonismo aqui. Então, eu vou fazer isso aqui.